Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nesse vídeo eu vou ensinar uma coisa muito bacana, que é como a gente fazer os modelos no ExoCAD com aquelas bases personalizadas. Quem tá no meu Instagram lá, viu que esses dias eu postei um modelinho com uma base personalizada bem bonita, tá? E o mais legal desse vídeo é que eu vou disponibilizar essa base pra vocês fazerem o download e poderem usar aí nos seus respectivos trabalhos e laboratórios, tá bem? Então é isso aí, bora pro vídeo e vamos lá! Então pessoal, essa aqui é a base que eu vou disponibilizar pra vocês, vou ensinar como usar e também como você pode colocar o logo do laboratório na base, tá? Então vamos lá, pra gente colocar o logo, essa aqui é a base, você carrega ela aqui como milímetro, desculpa, importar o modelo. Essa é a base que eu vou estar disponibilizando o link pra vocês. Como que eu fiz pra colocar o logo, tá? Eu tenho a logo do meu laboratório aqui, a logo ela tá em PNG, tá? Então como é que eu vou fazer pra transformar ela em 3D? Vou clicar com o botão direito do mouse, vira em abrir com, tá? Aqui você pode escolher o 3D Builder ou você pode simplesmente abrir o 3D Builder no teu computador, tá? Ó, você vem aqui em novo cenário. O que você vai fazer? Você vai carregar aquela logo que você tem em PNG ou JPEG pra dentro do software, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, pode ver que ela já veio aqui mais ou menos como 3D. Então é importante, se você já tem a logo em PNG, assim fica fácil, tá? Se larga pro 3D Builder e a logo vai sair dessa forma. Aqui em editar, ó, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em dividir. E aí eu vou deixar só a logo, vou tirar a escrita, olha só. E deixar só a logo. Feito isso, eu clico em dividir e eu tenho só a minha logo aqui. Eu posso dimensionar ela se eu quiser, vindo aqui na aba de escala, ó. Posso deixá-la maior, menor, diminuir a espessura dela ou não, tá? Vou deixá-la aqui desse tamanho, vou aqui nas três barrinhas dentro do 3D Builder, salvar como. E vou salvar ela aqui como STL, tá? Vou salvar lá na área de trabalho mesmo. Logo Lab. Perfeito. Posso fechar aqui. Tô aqui com o meu 3D Builder aberto com a basezinha. E o que que eu vou fazer? Eu vou carregar aqui, ó, a Logo Lab, né, que eu só venho em STL, pra dentro do 3D Builder junto com a base. Vou carregar aqui como um milímetro, né, importar modelo. E agora eu consigo unir os dois, ó. Vou girar, pra deixar no mesmo, na mesma orientação. Perfeito. Aqui agora, ó. Eu vou diminuir um pouco o tamanho dela, tá? Seleciona só ela. Vim aqui na escala e diminui. E agora você vai ajustar ela aqui, aonde você quer, tá? Basicamente. Olha lá, ó. Eu deixo ela sempre entrando um pouco na base, tá? Eu acho que ela tá muito grande também, eu vou diminuir um pouco ela. Seleciono, venho em escala, ó. Tá? Basicamente, pra mim é isso, tá? Assim que eu tenho usado nos meus modelos. Feito isso, o que que eu faço? Eu clico com o Control, tá? Seleciono a outra base pros dois STLs ficaram selecionados juntos. Venho aqui em editar e clico em mesclar. Aí eu espero pra que o software ele faça a união da minha logo com a base. Pra mim poder ter ali os dois arquivos, transformar esses dois arquivos em um só em STL, tá? Já fez a mesclagem. Feito isso, eu venho aqui nas três barrinhas. Salvar como. Seleciono aqui STL, tá? E vou colocar ali, ó. Base, aula. Show de bola, tá? Feito isso, então. Olha só. Aqui no CAD, como que eu faço pra jogar essa base aqui pra dentro, tá? Eu venho aqui, basicamente. Depois que eu terminei de confeccionar o meu modelo, tá? Terminei de confeccionar o modelo. Só vou apagar essa base aqui pra vocês terem uma noção. Olha só. Eu tirei a base e eu terminei o modelo, tá? Confeccionei o modelo no software, bacana. Vocês sabem já como confeccionar. Vamos partir do pressuposto que vocês já saibam confeccionar o modelo. Cheguei nessa etapa. Como que eu jogo a base ali? Muito simples, tá? Você vai aqui no modo Expert, ou modo Perito. Vai clicar com o botão direito do mouse e vai vir em Adicionar Attachments. Aí você vai colocar o nome do modelo ali que você quer, tudo certinho, tá? E depois você clica com o botão direito do mouse e vai em Modelar Modelo. E aqui você vai vir em Attachments, tá? Você vai deixar selecionado o Adicionar. E em Biblioteca, você vai vir aqui, ó. Importar do arquivo. E aí a gente vai procurar a base que a gente criou. Aqui é a base aula, ó. Aqui você vai selecionar se você quer que a base já venha na orientação que veio do 3D Builder ou se você quer girar ela. Eu sempre seleciono Girar, tá? E agora ela fica aqui. Eu posso trabalhar e posicionar ela onde eu quero, tá? Basicamente o que eu faço? Eu vejo uma orientação para o meu modelo onde ele está paralelo. Adiciono essa vista. Que você já não tem adicionada, né? Obviamente. Então agora eu vou começar a girar a minha base, ó. Segurando o Ctrl aqui, eu giro ela. Vou ajustar. Ó. Vamos ver aqui para baixo. E eu tento deixar o mais paralelo possível, tá? Se eu quiser mover, eu tenho que vir e mover e girar no girar, tá? Ó. Aqui eu posso deixar transparente o Attachments. Eu modelo para mim ver o quanto essa base está entrando no modelo, ó. E depois que eu posicionei aqui, você pode verificar se a base está muito espessa. Se você quer diminuir essa espessura, você pode vir em dimensão. Você segura o Shift e Ctrl ao mesmo tempo e você pode ir diminuindo, ó. Pode ir deixando ela mais fina. Vai ocupar menos resina e fica bonita igual, tá? Ó. Deixei ela fininha. Verifica de novo se está entrando no modelo. Se não tivesse, vem aqui em mover e joga mais para cima a base. Então, você vai posicionar, terminando de posicionar, né? Você vai clicar em aplicar e ele vai basicamente unir o teu Attachments, né? A base que tu carregou no software com o modelo. Aí pode acontecer duas coisas. A primeira, ele pode simplesmente adicionar o Attachments e está tudo certo. Ou ele pode dar o erro que acabou de dar aqui, tá? Duas formas que você pode fazer. Eu vou te mostrar uma que é mais chatinha e a outra que é mais fácil para você colocar imprimir e já não ter estresse. Você pode mexer aqui a base, né? Fazer ela entrar um pouco mais no modelo para ver se ele vai aprovar, se vai dar certo essa... Essa aplicação do Attachments. E se ele falhar de novo, muito simples. Você deixa aqui na tela a base e o modelo. Clica com o botão direito. Salvar cena como. Seleciona STL aqui, tá? E escreve qualquer coisa, ó. Modelo e salva na área de trabalho, tá? Só objetos visíveis. Sim. Tanto faz. Pode colocar scans originais. Basicamente, como ele vai importar o alinhamento dessas peças aqui. E você pode fechar o software, tá? Feito isso, você vai ter que... O modelo que você salvou lá do Exocard, tá? Você abre ele no 3D Builder. E aqui você seleciona milímetros. Importar modelo. Aí você só clica aqui em editar, ó. Clica no modelo e vai em mesclar. Aí ele simplesmente vai unir a base ali que você tem com o modelo. E você vai exportar isso como STL e tá pronto pra impressão, tá? Sem perder muito tempo mesmo. Pra gente poder aí no dia a dia usar isso de forma rápida, tá? E não te dar estresse de como resolver, tá? Só esperar o 3D Builder fazer a mesclagem, então. Pronto, pessoal. Fez a mesclagem. Vai sumir aqui do canto, lá. Aquela abinha de mesclagem. Aí você só vem aqui nas 3 barrinhas. Salvar como. Seleciona STL. Tá? Colocar aqui modelo unido. E tá prontinho o nosso modelo, tá? Esse mesmo modelo aqui que você vai vir no Cheatbox ou no Photon Slicer, no software que você estiver usando aí pra fazer a impressão, ó. Você vai jogar ele pra dentro, ó. Aqui. Você vai vir aqui no Rotacionar, Nivelar na Mesa e clica na parte de baixo do modelo, ó. E aí basicamente já tá pronto pra impressão. Ele tá unido na base e você vai ter aqueles modelinhos lá que vocês viram nos meus stories no Instagram. Tá bem? Vou deixar disponível essa base aqui pra vocês. Então pra carregar logo só ter o arquivo da logo do laboratório em PNG, jogar essa logo pra dentro do 3D Builder, fazer a parte de corte que eu ensinei vocês ali e salvar como STL. Depois é só carregar no 3D Builder a base e a logo e posicionar onde você quer a logo ali pra fazer a mesclagem deles, tá? Se você não tem o 3D Builder, você vem aqui na barrinha de pesquisar do Windows, clica em Store, vai aparecer pra você o Microsoft Store. E aqui você vai procurar pelo 3D Builder, tá? Olha lá, ó. 3D Builder, aplicativo. E você vai clicar aqui em instalar ou baixar. No meu caso já tá instalado, então só abrir, tá? Então pessoal, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Essa basezinha aqui deixa os modelos muito mais elegantes e bonito. E mostra também a qualidade e a preocupação que você tem com os seus modelos impressos, tá? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.